Eu tô carente desse teu abraço Tô quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Bebo pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Sempre, sempre o que é do seu coração Sou a metade de um amor que vira Uma coisa e uma forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de me ver por mim Sem você, eu não sei você Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me enche a leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente efeito prisioneiro Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vira Numa poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sem você Sem você Sem você Eu sem você Você vem inteiro Vem como o dia Livre como o vento Numa tarde feita Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um vendaval em mim Barreu as nuvens Da minha surdão E eu Me apaixonei Perdigamente por você Agora eu sou Bem mais que sei Um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir Sentimento Ser capaz De amar Simplesmente Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando Feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma Minha alma Minha gente Coração independente Por você Corre perigo Doar fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Luz e do céu Serei teus pés Nas asas do sonho De arrumar o teu coração Permita sentir Se entregar pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando Te amando Feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma Minha gente Coração independente Por você Corre perigo Doar fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Luz e do céu Serei teus pés Nas asas do sonho O meu coração Permita sentir Se entregar pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Luz e do céu Serei teus pés Nas asas do sonho Permita sentir Se entregar pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar Pra mim Quem diria você Que insistia em dizer Que era conservador Que iria ter Mil razões pra te amar Por um ser reitor Mas agora Com o meu Deus Com o seu fim Os sonhos meus Daquel dia Todo dia Amor Onde quer mais Novos braços Me envolver Nossa história Já esqueci Quando a gente Não curta De um amor Ele se vai Pegar pra mim Vai Realmente Olhar pra ela E lembrar de mim Toda a vida Escuta o meu canto Eu sei que vai Será ela Que desta vez Você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai Realmente Olhar pra ela Que desta vez Você vai sair Mas agora Teu um beijo Hoje eu confio Sonhos meus E a tua vida Tudo aqui De amor Onde quer mais Em outros braços Me envolver Nossa história Já esqueci Quando a gente Não curta De um amor Ele se vai Vai Realmente Olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida Escuta o meu canto Eu sei que vai Será ela Que desta vez Você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai Realmente Olhar pra ela E lembrar de mim Toda a vida Escuta o meu canto Eu sei que vai Será ela Que desta vez Você vai sair E ela vai sentir Toda o que eu senti O tempo Já disse tudo E eu me lembrei Daquele que me enganava Por que chorei A vida já deu pra ela Eu era um traidor Eu me dei uma nova chance E um outro amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada O carão trazendo o dia E dominando a sacada Eu quero ser pra você A confiança É o que te faz Te faz sonhar Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Um ponto inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser a tua paz Na melodia capaz De fazer E o que? Eu quero ser Quero acordar todo dia Pra te fazer O meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar A te envolver Nada em nome Sou vida Se ele fez Por amar você Quero acordar todo dia Quero ser pra você A alegria de uma chegada Para um presente E dominando a sacada Quero ser pra você A confiança que te faz A gente vai sonhar Todo dia Sabendo que pode mais 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 Eu quero ser ao teu lado Um ponto inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz Eu quero ser a tua paz De fazer Você Eu quero ser pra você Alguém Iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer Todo meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar Não ousar Te envolver O cara Eu não sou Que isso Deu Se ele Feliz Por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser 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 você Você Aperta na minha cintura E aperta se perder Hoje eu quero te postar O teu guardo nem se ver Chega já pro dia do mundo Te dou essa liberdade A mulher que você quer A morrer de saudade Seu peito brincadeira A um bonito e cheiroso Com uma flor Sua era terceira Menina a greger É cabelos queimados Pelo sol Querendo o chameiro Deu calor Fizem só brincadeira Vestilas cadeiras Embalando de amor Ferra que serviu Chuva bem Sua Recolhando beleza Amado fechado Orelhado pra ter Um pouquinho pra ter O que for você meu Diminha a mulher O que você quiser Penderinha Fim meu Pega na minha cintura E aperta se perder Hoje eu quero te postar O que eu guardo nem se ver Chega já pedindo Te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feita brincadeira De mulher Não morre tem cheiroso Como amor Sou morre na parceira Menina a greger do interior De cabelo Que canto pelo sol Tô querendo o chameiro Deu calor Fizem só brincadeira Vestilas cadeiras As mãos, vai Tudo é quente Se vento Estou amanhã Sou eu Fim molhando a beleza Amado fechado Sou eu Curiosa pra ter O fim daquilo que pode ser Que menina Malhar O que você quiser É minha fé Tudo é quente Se vento Estou amanhã Sou eu Fim molhando a beleza Amado fechado Sou eu Curiosa pra ter O fim daquilo que pode ser De menina Mulher O que você quiser Mineirinha De menina Mulher O que você quiser Apaixonado por você Dessa vez o bem pegou Me seguindo a tua filha Eu fui cair com uma armadilha Tô presa pelo teu amor Apaixonado por você Dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijar e me abraça Tô feito um gole de caché Sabe em minha galvorzão Quando me beijar e me abraça Tô feito um gole de caché Me entregando ao coração Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ele E era procurando ele Ai, ai, ai Como sou veroso O amor que esse menino Vai resolver Apaixonada por você E você doidinho Vem com tudo o que foi bom A gente se encontrou Acendeu No desafio Apaixonada por você Volta a mão Pra deixar casar Eu sou feliz É desse jeito Com uma viola E você no coração Eu sou feliz É desse jeito Com uma viola E você no coração Ai, ai, ai O amor que esse menino Vai resolver Ai, ai, ai O amor é fácil Tava procurando ele O amor é fácil Tava procurando ele É de baixo no carro 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 Debaixo do cacho do meu país Não for toque em todo o país Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo Pra gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se é bom de ser E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu souber tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu souber tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor Tanto amor guardado E a gente se prendendo à toa E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se eu souber tinha feito antes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu souber tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu souber tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Você de coração Não diga Não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não precisa Eu já sonhei Com a vida Agora vive um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga Não precisa Eu digo Que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração Não diga Não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não precisa Eu já sonhei Eu já sonhei Com a vida Agora vive um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga Não precisa Eu digo Que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Não diga Não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não precisa Mas tem que ser assim Você de coração Não diga Não precisa Ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não precisa Ah 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 Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer Agora sou Somente em honro Longe de nós Um ser comum Agora sou um vento Só a escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida É pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do caído A chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio em forma De chuva Eu reconheço Eu me transformo Agora sou um vento Só a escuridão Só escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida É pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do caído A chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio em forma De chuva Eu reconheço Eu me transformo Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deira Do regalo Onde terra Que o teu doce Ajeita E dorme serena No sereno sonha De onde é que salta Essa voz Que sonha Da chuva Que teima Mas o céu O rejeita Mato do medo Da perda Tristonha Mas que o sol Resgada Arde e deleita É uma estrada De pedra Que passa Na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem Tuas canções As tempestades Do tempo Que marcam Tua história O fogo Que queima Na memória E acende Os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placa as dores Espalha cores Vivas pelo ar Ah Sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Cedas e lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar Uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem Tuas canções As tempestades Do tempo Que marcam Tua história E acende Os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placa as dores Espalha cores Vivas pelo ar Ah Sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar De onde é que vem Esses olhos Tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita De onde é que saiu De onde é que saiu Essa voz Tão isonha Dorme e serena Dorme e serena Com as mãozinhas Com as mãozinhas assim, ó Diga meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora Lembra você Me vi Sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Longe Diga o que pensou Pra ver buscar agora o que vivemos antes Eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Nossas metades Juntos e salão da Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e salão da Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Bote um ponto final Bote um ponto final Cole de uma vez Quantas você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você E o que é que você tem Tem o que os outros não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Bandi Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Bandi Bandi Quantas você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você E o que é que você tem Tem o que os outros não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Um abraço bom seu Um abraço bom seu Um abraço bom seu Foreman O aparecer E olha o que promotion Ai Você mesmo que me vou, não fui eu, não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar por um bem do céu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu, não fui eu Ei, escuta, pare de agir feito criança Escuta, sim, vim te dizer, mas foi você quem procurou Partiu o coração, não fui eu Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço Escuta, se chegou a hora de colher o que cantou Você mesmo que me vou, não fui eu, não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar por um bem do céu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu, não fui eu Não fui eu quem desistiu dos nossos sonhos Não fui eu quem destruiu nossa esperança Não fui eu quem fez meus olhos, eu vou olhar dos mentiras Vai dizer que não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu Entra, fecha a porta Entra, fecha a porta E me atrasse dizendo, amor, tô de volta Entra, não importa Entra, o que fez da tua vida depois da partida Só prometa não me deixar De novo E te abraço Vou te enchendo de beijos Matando o desejo Entra e me tranco Uma vez do seu peito Eu não tinha o direito Foi bobeira eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Retalha que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei Por ela Entra, fecha a porta E me atrasse dizendo, amor, tô de volta Entra, entrou E me tranco De uma vez no seu peito Eu não tinha o direito Foi bobeira eu te deixar Vai! E diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi brinde de paixão Eu sempre amei você Retalha que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei Por ela Deixei de te querer E lá se vai mais um dia Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas trevas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Que o meu amor é imenso Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A gente só quer te lembrar Eu sou o céu e 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 Amor é imenso Ando devagar porque eu já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte e mais feliz Quem sabe só levar certeza de que muito pouco sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mais Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser a ser Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque eu já tive pressa E se leve a ser sorrir E se leve a ser sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser a ser Carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso paz Amém. 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 Amém.